Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games, Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui uma coisa muito interessante Que foi falado pela desenvolvedora do jogo Cyberpunk 2077 Que é um jogo que pra quem tá ligado sabe que já tem um tempo já que tá sendo desenvolvido E ainda vai demorar mais um tempo E segundo a produtora do jogo, eles disseram uma coisa bem interessante Que é sobre a próxima geração de consoles Que é aí o Playstation 5 e o novo Xbox Que possivelmente vai ter um nome aí que eu não sei, não faço nem ideia que a gente não tem esses detalhes Mas é isso, e olha só, eu estou aqui hoje com o Fred Tinha um tempo que não apareceu aqui no canal, mas ele está aqui hoje Olá amigos, tudo bem? Fred aqui mais uma vez aqui no canal do Guto Pra estar passando essa informação aí pra vocês E é algo bem interessante de se esperar, né? E algo também bem, como posso dizer, relevante Porque a gente sabe que já tem um bom tempo de geração Tanto Playstation 3 ou 4 e Xbox One E é óbvio que as produtores, as produtores, a Sony e a Microsoft fabricantes Estão pensando em fazer os substitutos aí desses dois caras que estão aí Então galera, antes de começar a comentar também Já se inscreve aqui no canal se você é novo pra não perder nenhum vídeo E se inscreve no canal do Fred também que tá aqui na descrição Pra quem não conhece, tá aí o primeiro link na descrição Se inscreve lá pra dar aquela força, aquele que eu não gostei também E já vamos logo conversando sobre, como eu já tinha dado uma resumida É o seguinte, cara A desenvolvedora do jogo Cyberpunk 2077 Que é um jogo que promete ser um dos jogos mais ambiciosos já feitos na história E também um jogo gigante Que vai ser melhor que The Witcher 3, Broadborn Qualquer jogo grande aí, GTA V Todos esses jogos de riqueza em tamanho Ele promete ser maior ainda Aqueles jogos que te travam e fazem você jogar por muito tempo Que tem só uma campanha ou single player de até tipo 200, 300 horas de gameplay Algo tipo assim, absurdo e com os gráficos realistas E esse jogo, segundo a produtora, já está sendo feito para a próxima geração de consoles Que vai ser lá até 2020 no máximo Inclusive eu sortei um vídeo ontem no canal falando sobre isso, sobre o analista E tudo indica que isso é verídico Verídico Pensem com a gente Pensem com a gente Estamos em 2018 Final deste ano vai dar 5 anos de atual geração Que é o PS4 e Xbox One 5 anos Então assim, já está no prazo De eles lançarem a nova geração Tudo bem, lançou os pós dessa atual geração Mas mano, até 2020 Vai demorar mais tempo ainda Então óbvio, cara Que a Sony e a Microsoft já estão desenvolvendo A nova geração de consoles Você precisa nem pensar Tipo, será? Não tem nada de será, cara Óbvio que está Né? Então é basicamente isso Exatamente O Guto falou sobre 2020 É porque se a gente levar em consideração A antiga geração que teve Que foi um dos maiores tempos Foi a maior geração que já teve Se eles for seguir nessa mesma O limite será até 2020, galera O limite É, o limite A não ser que eles seguiam O padrão que é de 5 a 6 anos E como o Guto mesmo já disse No final desse ano Já vai ter 5 anos de geração E esse jogo aí também É naquela pegada De jogos de RPG, né? Por isso compara muito aí A The Witcher Bloodborne E tantos outros aí Nessa pegada E promete também ser um jogo De você ter vida real nele, né? E por isso Sim, ele é maior E tem esse projeto tão ambicioso São os maiores jogos aí Já lançados Já feito na história Na história E tipo assim, galera Esse jogo está sendo desenvolvido Para a próxima geração Ou seja Primeiro jogo já anunciado Para um PS5 e novo Xbox E também Tudo indicando Quando vai ser lançado Se dá um prazo máximo Que vai ser a próxima geração Vai ser até a história de 2020 Então esse é o prazo máximo Para lançar um PS4 Um PS4, não Um PS5 Ou um novo Xbox Prazo máximo mesmo Todo mundo sabe disso Então, galera Basicamente era essa informação do vídeo O que vocês acham sobre Comenta aqui embaixo Eu acho o que a gente disse Basicamente, né? Então é isso então Vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, galera Clique embaixo No gostei Se ainda não clicou Se inscreve lá no canal do Fred Tá embaixo Pra quem não conhece E aproveita Que vocês vão entrar na inscrição Que eu tô ligado E já me segue lá na Twitch TV Twitter Que eu tô voltando a usar Instagram Que eu uso bastante Na minha inscrição E é isso, galera Valeu, falou e fui Tchau